Do público, disse eu, osso, amigos de cada. Então, há aqui muito senhor, muito menino, muito jovem. Vamos ver como é o corajoso que vem aqui para o meio desta roda para roubar uma dançarina. Se vocês querem que o Jorge Manuel faça a atuação dele, tem que vir alguém aqui para o meio. Senão não há atuação para ninguém. Vamos lá, vamos! Como é que vocês chamam? Duarte. E a companhia? Duarte e companhia? Não faz as perguntas. Então o senhor teve a coragem de vir para a roda para roubar as mulheres e agora está-se todo envergonhado? Há ela que o foi buscar. Então vai ser a primeira a ser roubada. Mas nada de levantar a saia. Aquela... Ela foi buscá-la porque ela confessou que esqueceu de vestir as cuecas. Tão de nada de levantar a saia. Hã? Então... O senhor se não sabe vai aprender. Ladrão! Há homens! Não deixem roubar as nossas moças! Atenção! Atençãozinha! Atenção! Só que vocês arranquem o resto de calcinho. Puxa, lindo! Tóla, traula, 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 trauti. Tóla, traula, traula, trauti. Tóla, traula, 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 tra O que é louva? O que é louva? O que é louva? dos ladrões.